Fala galera, bem-vindos aqui na com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Cyberpunk 2077, tamo aqui indo Né, continuamos aqui na nossa missão Saber na ativa pra acelerar do sináptico Tá, vamo lá Terceiro andar Tá, vamo lá 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 Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tá, vamo lá 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 Cadê ele? Eita! 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 FALTA POUCO AGORA! TAMO SENDO ATACADO! E aí E aí E aí E aí E aí Ah, protocolo de invasão... Ah, não tem como mudar de... Ah, isso aí é que vai virar. Não tem como se morrer, não tem como se morrer. A gente tem que tentar a gente... Ah, não tem como se morrer... Ah, não tem como se morrer... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos tentar isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu passar dessas portas, eu vou matá-lo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se você não tivesse aparecido Ah, vamos nesse aqui E olha que você pensou em liderar a tua ganguezinha Mas largou todos os sonhos e ideais Pra alcançar o poder Poder? Sério? Poder? Os terroristas explodiram esse prédio há 50 anos É, fiquei sabendo E? No que isso ajudou? Não muito Em nada Mas aprendi uma lição Se não basta plantar bombas O que pode ser feito? Você vira a bomba Ah, não chegou Ah, não chegou É, eu tô procurando Eu pensei que o Helman fosse vindo pelo outro lado Junto com ela O ruim é que não dá pra ver É, os 360 graus O Norinobu igual uma criança mimada E a Hanako fazendo o papel da Da irmã mais velha Que fica no lugar da mãe O destino é uma desgraça Não é, né? O que você disse? Fazer uma última diagem Você está na vida inteira lutando por algo Só pra virar exatamente o que mais temia É, literalmente É porque eu ainda não apertei Tá esperando o que? Aperta Aperta, droga do botão Aperta, droga do botão